O que é que vem aí? Não sei. Muitos de vocês disseram, Silas, parte para outra, WWE Championship, é isso que vai acontecer amigos, o Silas também em princípio era mesmo isso que ia fazer, dependendo do vosso feedback, mas com a vossa força ainda me dá mais vontade para que de facto isso aconteça. O que é que você vai fazer? Chegando ao próximo Purple View, vamos abdicar do Intercontinental e vamos passar direitinhos para o Heavyweight, não só pela história, mas por tudo amigos, faz sentido e vamos lutar e vamos estar entre os melhores lutadores, que é isso também que nós queremos, mas até lá ainda vamos ter mais um ou dois episódios aqui pelo Intercontinental, Difficilmente, e vocês já disseram nos comentários, se o teu rival é Seth Rollins, então será Seth Rollins o teu rival no próximo Purple View, Seth Rollins não tem o título Intercontinental e por isso não vamos poder lutar por ele, mas pronto. Amigos, muito importante, nesta terça para a quarta houve o draft, o Silas esteve a ver, foi épico, espero que alguns de vocês ou a maior parte de vocês o tenham visto, se não viram, vai ficar um link na descrição com a informação de todos os jogadores, o Silas encontrou um site com essa informação para vocês verem, de quem passou para quem, porque aqui foi muita gente, muita gente para o Raw, muita gente para SmackDown e de facto, é verdade, SmackDown vs Raw vs Raw, está aí outra vez, amigo Silas gostou muito, foi na fase em que o Silas era muito viciado em WWE, a fase de SmackDown vs Raw, e de facto agora a voltar e de facto agora a voltar e ter um pouco de nostalgia, o Silas vai falar um pouco mais sobre e algumas informações, para aqueles mais curiosos, mas também tem preguiçosos de irem à descrição ver, e aí está ele, o BDS, John Cena, amigos, posso já desventar, foi para SmackDown, o Silas sempre foi mais fã, o Silas sempre foi mais fã da SmackDown, gosto de Raw, não tenho assim tipo uma grande preferência, eu não sou hater de uma nem de outra, mas sempre gostei mais da SmackDown, não sei porquê, mas sempre gostei mais da SmackDown, e fiquem contento com as escolhas da SmackDown, claro que há alguns lutadores que o Silas gosta, há alguns lutadores que o Silas gosta, que estão no Raw, mas também há alguns que o Silas gosta, que estão na SmackDown, vocês podem dizer, e se eles têm aqui, anotado, o Round 1 e o Round 2, os principais, os 10 primeiros, e depois vocês quiserem ver os outros, vai estar o link para verem todos os rounds, e as escolhas de todos os membros da nova SmackDown, da nova Raw, oh, what the clothesline, mas entretanto, Ziggler, aqui a começar muito forte, amigos, o primeiro a ser escolhido pela Raw, oh, peraí, bom reversal, oh, wow, ok, Cole, vou te atingirar agora, não, 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 não assim, calma, mas assim, vou te atingirar com uma história do Dolph Ziggler, no 8º, 2013, o show-off, cassa o seu dinheiro no contrato de bancos contra Alberto Del Rio, e se torna o novo campeão de pesquisa mundial, ah, deixa-te disso, Ziggler, deixa-te disso, Dropkick, o primeiro a ficar, o primeiro a ser escolhido pela Raw, foi Seth Rollins, amig, Seth Rollins foi o primeiro, assim, o Raw primeiro a escolher, ok, tudo bem, então, vai escolher o WWE Championship, não, vai escolher o WWE Championship, vai escolher o campeão da WWE, não, o que eles fazem, escolhem Seth Rollins, sabem, a influência que Seth Rollins tem, claro, e claro que esse McDonald, a hora da boa branca, Daniel Bryan, e o filho McDonald, o McCloud, a escolherem a sua primeira, a sua primeira escolha, claro, óbvio, Dean Ambrose, o campeão atual da WWE, e que espero que assim continue, ainda mais, agora, depois deste draft, amigos, Seth, Seth, na Raw, Dean Ambrose, na SmackDown, combates épicos, provavelmente, virão entre estes dois, pelo título e para mais, a segunda escolha, da Raw, foi, a campeã, da WWE, mais conhecida por, Charlotte, ela que é a campeã, da WWE, que é a filha do Ray, e o Ziggler, antes do treino, isso é tudo que importa, deixa-te dizer, o Ziggler está aqui um pouco, a tentar dizer-vos as informações, e ao mesmo tempo, não perder o combate, não é? Este Ziggler nunca mais no ar, ele tem sempre que aparecer, e pode, o Ziggler, não é daqui, agora pensa que os caras, me estão a bater, já estou vermelho, este caras já está, fora da porrada, e o Ziggler, a frequência, nunca cita a dar espera, bem, a segunda escolha, da SmackDown, foi, AG Styles, se calhar, surpresa para alguns, surpresa para muitos, não sei, mas de facto, o AG Styles, a ser, a seguir ao Dean Ambrose, a primeira escolha, neste caso, foi a segunda escolha, para SmackDown, AG Styles, então, o Raw escolhe, Seth e Charlotte, e SmackDown escolhe, AG Styles, não, o Argan Ziggler, AG Styles, e, Dinam Rose, mais, o que é que temos aqui mais, amigos, uma das grandes surpresas, e toda a gente esperava, que ele fosse chamado, por uma ou para a outra, é Finn Balor, de facto, do Finn Balor, cada vez mais, a ser um novo, a ter em conta, na NXT, e não é por acaso, que Finn Balor, foi chamado, e ia ser chamado, foi pela Raw, na sua terceira escolha, na quinta escolha, do draft, em termos gerais, Finn Balor, a ser chamado, do NXT, vindo do NXT, para, a fucking Raw, o SmackDown, escolhe logo, a seguir quem, amigos? Não, quando você tem um oponente, como o Dolph Ziggler, não escolhe o SmackDown, Finn Balor, foi o quinto, e o sexto, também foi o Raw, e foi, o Roman Reigns, o Roman Reigns, vocês acharam, que vocês são, é dos que mais gostam, o Roman Reigns, e o John Cena, são todos, que vocês mais gostam, de nome bros, e de facto, é daqueles, que vocês gostavam, de ver, se calhar, no SmackDown, e não vai acontecer, mas pronto, também não podiam estar, todos do mesmo lado, a reflexão, desse um, mas vai ser interessante, acompanhar, vai ser interessante, acompanhar, Seth Rollins, na mesma equipe, que o Roman Reigns, não sei o que, é que vocês têm a dizer, sobre isso, mas o Sele, está aqui a falar um pouco, das poucas noções, que tem, mas espero que vocês, depois de ir nos comentários, digam e deixem, as vossas opiniões, do que, o que é que, que vocês são muito mais entendidos, e acompanham muito mais, ambiamente, os episódios, John Cena, foi logo a seguir, escolhido pela SmackDown, Brock Lesnar, escolhido pela Raw, Randy Orton, escolhido pela SmackDown, e os campeões, WWE Tag Team, Championship, Motherfakers, e Crepeitas, os New Fucking Day, não, 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 já vai, já vou, certeza amigos, que eu já vou, a submissão, isso vai fazer, não, 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 Há muitas mais, amigos. Há muitas mais. O Silvio pode falar de algumas. Big Show também está na Raw. Mais, quem mais? Sei lá, amigos. O Silvio vai deixar o link e vocês vão ter essa informação toda para aqueles que não viram. Aqueles que viram o draft já sabem. Sabem a melhor que o Silvio, certamente. O Silvio não viu o draft todo. Aqui é o seu vencedor, Dolce Ziggler. O Silvio, de facto, facilitei em termos de combate, mas também não é preocupante. Tendo em conta os nossos objetivos, o Ziggler não nos faz como chão. Já estamos fartos de ganhar o Ziggler. Está mais provado que somos melhores que ele. Mas estes... Truques para desistir. O Silvio é a vertente mais fraca. É que eu tenho também apostado mais. Mas, de facto, já estava ali num estado lastimoso. Já tinha levado muita porrada. Isso fez com que fosse mais fácil para a Ziggler me ganhar. Entretanto, amigos. É a questão grande, a questão que me deixa. É assim. O SmackDown vs. Raw ainda não saiu. O SmackDown vs. Raw. O WWE 2K17. Que, supostamente, era esse o nome que iria ser o nome do jogo que vai seguir a este 2K16. Agora, será que vai manter essa ideia e ser o WWE 2K17? Ou será que vai voltar no antigo formato SmackDown vs. Raw? Porque, assim, a próxima season é esta season que está a entrar. É a nova geração. É a nova história. outra vez que a SmackDown e o Raw estão a fazer. Voltaram, de facto, à aquela vertente de ser uma contra a outra. E, então, faz todo o sentido que também no jogo fosse SmackDown vs. Raw. O Cils gostava muito. Aliás, foi os melhores jogos da WWE que o Cils já jogou. Foi o SmackDown vs. Raw. e o pessoal que já jogou também certamente tem a mesma ideia que o Cils. E agora, eu gostava de saber se vocês estiverem alguma informação. De facto, era muito interessante perceber se poderíamos ter. Aliás, o Cils já viu, já viu, já se viu, já apresentaram que irá ser com o Brock Lesnar, Brock Lesnar irá ser a capa e tal e tal. Agora, o Cils podia ainda mudar e pôr tipo... A cena é que é sempre... É dois. Tem que ser dois. Não pode ser só um numa capa. É dois. É um contra o outro. Lembro-me na altura que era... Era quem? Triple H? Quem que era na capa? Se eles... Ou era a capa do Vice McMahon contra o outro? Não sei, amigos. Amigos, vocês não têm assim grande memória. Vamos embora para outro combate e agora, amigos, e agora vocês vão se concentrar no fucking combate. Aquele combate foi tipo briefing. Foi tipo... Aquecimento, amigos. porque este vai ser o verdadeiro combate. Chamos é o nosso adversário. Chamos que se não estou em erro também foi para a Raw. Eu sinceramente olhei para uma equipa e olhei para a outra no final de contas. Hoje, hoje que fui ver depois o final, o resto... E quando olho para uma equipa e olho para a outra, acho que nomes mais fortes no Raw. Mas pode ser só impressão minha. Digam o que é que vocês acharam. se acham que o Raw está mais forte ou se é a Smackdown. Faça um hashtag, amigos. Hashtag a Smackdown está mais forte. Hashtag a Raw está mais forte. Agora, o Kuma em termos de nomes pode estar mais forte. Não quer dizer que venha a ser mais forte de facto em que começarem a haver as rivalidades entre elas. É muito importante o vosso comentário neste vídeo, amigos. aí está. Os Cossês. É do Cilce enganar, mas acho que é os Cossês. Chamos de Intercontinental Championship. Amigos, o Cilce gostava de lhe tirar este título, mas eles não me dão uma luta pelo título. Não me dão, amigos, nem. Não me dão uma luta pelo título, porque se eles dessem a luta pelo título, o Cilce iria com certeza arrancar este título e iria ficar muito melhor no meu bagote. agora que sim. Agora é que vamos lutar aqui. Chegou a hora que o Cossês está aqui mesmo focado em focos. Vamos ver, né? Conseguimos ganhar, mas não é dado adquirido. Olha que a probabilidade é maior. É. A probabilidade é maior. É. Oh, o que é a linha de controle deste título. Bem jogado. Atacando do topo. Eu vou fazer entrar muito agressivo no combate. Vai buscando. O tubular da Aurora. Saiba aqui. Bem jogado. Toma lá uma no estômago. Toma outra. Ei, 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 ei. Calma lá contigo, olha. Calma que estás muito nervoso. Ei, ei. E se você se lembra, isso também era isso a noite toda, não? Seamus ganhando foi huge. Ele entrou o ringue como um apóstolo e ele não parou até que ele foi anunciado como vencedor. No momento, você acha que teria que ter esse movimento bem scoutado? Toma lá, mas estou a brincar com isto? Tu é que vais pagar o que o Ziggler andou fazer no outro combate. És tu que vais pagar. Um desses guys vai sair com o ganho aqui. Eu só não imagino que um deles também aceitou a defesa. a Rússia 2012 Royal Rumble, que foi o 25º Royal Rumble de um que manda aqui sou eu. quem manda aqui sou eu. Estás a brincar com isto? Ou quem? Ai, picada. Oh, what the dropkick. Ai, agora ele começou o James. Já estamos a 50%. Está a montar, está a montar, vai, 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 o Safanço. Por favor. Preciso de um Safanço. Preciso de um Safanço. He's coming. Bem julgado. Vai, cara. boa reversão. Quais danos para o chão? Quais danos para o chão? Ah, não, 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 não vai chapa assim, do James, por favor. Oh, ele também não tem Safanço. Seamus foi ferocious na noite da Rumble. E o que também não tem Safanço sobre o seu veneno foi que o celtico de alguma forma endureceu as ruas do Jericho. Seamus foi capaz de voltar e eliminar o Jericho para o veneno. Eu quero dizer, foi incrível. Hoje é desesperado. Não, 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 por favor. Plante de desespero naquele elbow drop. Oh, ele caiu bem no dinheiro. então não tem Safanço. Agora não tem Safanço, é uma larga, meu. Ah, ah. Great one-on-one action here tonight. Tá bonito, tá, não dá, amigos? Ai, sai daqui, já te vou dizer o que é que tá bonito. Tá bonito, tá. Ai, é a minha mené, vox. Catching a beating. O que é que vais fazer, seus? Não, 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 no Parque dos Homem ao Meio. Oh, o que é que vai ter movimento? Extra slow, getting back to his base here. aqui, para o meio, que eu tenho uma coisinha para te fazer, ó, belhote. Ai, queres-te levantar? Quero pensar em evitar isso. Ah, estou indo aqui. Oh, acho que esse cara vai ser um negócio. Bem jogado, Tills. Vai lá, vai lá, signatura, o que é que é que é que ele quer, Acho que está a ver da região. Oh, que golpe. Sai daqui. Olha agora. Olha agora. Olha agora. O que é que ele quer, amigos? Não estou percebendo o que é que ele quer, meu. Há qualquer coisa aqui que está a me escapar. Oh, não, 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 não. é que ele quer. É hora! Você não pode me ver! Cabeça fora! Cabeça fora! Cabeça fora! Oh, Já tenho um finisher. Ah, qual que é o seu? Já tens a cabeça a abrir para o baixo. Entrega-te logo, meu. Não vai ser nada, nada fácil. Ei, não. Dei-me um finisher. Acabou comigo. Ah, não. Por favor, não trendas. Não trendas. Não trendas. Bem. Fui. Jesus, amigos. Está perigoso. Está muito perigoso. Deixa. Ah, não, não, não. Se tu tinhas tudo para captar. Dead face. Isso. Isso. Ah, não, não. Só faz isso. Bem, miúdo. Isso, não. Não vai lá para fora, meu. Não vai lá para fora. Lás, cá para dentro. Onde está, mesmo? Onde está? One. Two. Mais. Jesus, era quase. Uma ponta-pé nas costas. Estamos no 23, amigos. Olha a emoção. Vamos lá aqui, ver se os atacadores estão bem atuados. Ele está mostrando notícias de levantar. Oh, isso não está bem. Eu não gosto muito de ficar no chão. Hoje a gente já vai tratar. Já vai, já. Já vai, vai. Tu já não estás a ver bem porque eu tenho o sangue todo à frente dos olhos. Agora vai, amigos. Não, não, não. Ele não se vai safar outra vez do atitude da Jasmine. Vai? Não. Não vai. Não vai. Não vai. Os vachos de John Cena querem ver. E ele acabou de acontecer, amigos. Oh, meu Deus. O que é o movimento? One. Two. Three. Vai buscar o winner. By way of pinfall. Não, não. Não, não. Você não me vê. O que é o momento? Não, não. Ah. Não vai ver que não voltamos às vitórias ainda neste episódio. O que é o movimento? Aquilo de... O Champions, o finisher dele. É muito delesco. Grande combate, amigos. Para compensar aquele primeiro que nós temos mais a falar um pouco. Talvez já se fique assim um episódio engraçado. Amigos, muito importante. Falem aí sobre o que é que vocês acharam do draft. Muito importante também do que vai ser este WWE o próximo jogo. A próxima season da WWE que arranca agora. Fica o Silas à espera das vossas opiniões. Vou ler esses comentários todinhos. E para ficar tudo registrado. Amigos, espero que tenham gostado. Deixem aqui o like. É muito importante o vosso apoio. Vamos pôr aí nos mil likes. Será que conseguimos, amigos? Um vídeo no meio da semana e tal. Vocês andam muito estreitos com os likes. O Silas não tem pedido. Não tem falado muito nisso. Mas é muito importante sempre para apoiar o canal e o trabalho do Silas. Ok, amigos? Já sabem que isso é. Se vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima. E... Oi. Hahaha! Tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma